Música 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 Bosta de vaca Primeiro ingrediente e agora Mijo de rido Mijo de cavalo Música 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 tá gravando não bicho, tu apertou a pausa não, tu tá gravando ainda doido, aperta a pausa aí três, vai, vai ser toda mesmo vai mergulhar lá dentro é? é claro, então eu lavo a mão depois, essa porra pronto, é o suficiente, a vingança é um prato que se come três vezes né, fulano, como é seu nome? é um prato que se come frio, e três vezes aqui ó, não tá pronto, eu não vou botar até no chão ainda, delícia, bicho de cavalo, bosta de vaca aperta a pausa aí, aí depois tu, oi voltaram já, aí ó, esse é o último, agora vamos preparar aqui ó, só embalar essa porra aqui direitinho pra ninguém perceber vou lavar minha mão pra não ficar fedendo essa embalagem dá pausa aí pra não ficar muito bem essa porra aí tá gravando já hein? já tem que ser originalmente original toma seus otários a última aqui ó, a vaca eu ia dar um cuspir, mas essa já é minha mão não, eu já exagero merda, tava bem embaixo aqui tem cola aí pra passar por aqui ó tem, tem pronto foi por isso, foi por isso que eu mexei gravando aqui pra ver quem foi que pegou né? você vai ver foi quem? olha a boca aí olha a boca aí olha a boca aí olha a boca olha a boca olha a boca olha a boca você que pegou o negócio ali foi?